Olá, sou a Tânia, sou técnica em Psicologia do Desporto e hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre os valores e a ética do desporto. Já pensou que a educação do seu filho vai muito além daquilo que ele aprende em casa e na escola? Já percebeu que ao longo dos tempos eles têm uma tendência para reproduzir e copiar os seus comportamentos e as suas atitudes? O desenvolvimento das nossas crianças é construído através de experiências que eles vivenciam nos diferentes contextos onde estão inseridos. Assim sendo, o desporto por si só é um ótimo aliado para que possamos criar futuramente homens e mulheres ricos em valores. Através de qualquer uma das modalidades desportivas são transmitidos valores cruciais para o desenvolvimento humano. Falamos de valores como respeito, como interajuda, como cooperação, como fair play, como tolerância. Todos estes valores ligados a um ótimo trabalho de equipa é meio caminho andado para termos sucesso. É nesse trabalho de equipa que vocês pais vão fazer a diferença. É necessário trabalharem junto de treinadores, é necessário trabalhar junto de clubes em prol da ética no desporto. Vocês são as suas vozes de comando. O cérebro deles funciona em função daquilo que é a vossa voz. Sempre que os ouvem eles têm uma tendência natural para fazer aquilo que vocês estão a dizer. Por isso, a partir de agora, sempre que tiverem que intervir no contexto desportivo, façam-no da seguinte forma. Respeita e veja as instruções para os treinadores. Respeita os nossos adversários. Não grite em público. Não me desprezes o árbitro. Não tenha calma. Não me desprezes. Os meus colegas. Estejam ao melhor do meio, mesmo que não ganhe. Respeita os nossos adversários. Não joga sozinho. Somos uma equipa. Apoia-nos. Que diverte-te de ver-me jogar. Como teu apoio, serei sempre feliz. Escutem os vossos filhos. A partir de hoje, sejam para eles um exemplo. Transmitam segurança, apoio e respeito por todos. Fomentem os valores da ética desportiva. Transmitam segurança, apoio e respeito por todos.